gente o morador de rua ele vai tomar um banho agora é eu acabei acabei de falar de falar aqui que é que a água límpida né é ele ele vai descer tomar um banho eu creio que não tem nada demais não aqui o banho dele aqui é normal a quantidade de peixe água límpida e os peixes naturalmente foram espantado né mas aqui é uma água límpida o bórigo do baldo deveria a prefeitura dar mais atenção a a limpeza porque no século 20 numa capital uma área urbana uma área nova tem ainda um bórigo desse limpo né que vem do corpo de bombeiro e a água é límpida esse moço aí tomando banho e está vendo que a água é bem friazinha córrego do baldo